Música Salve, salve meu povo! Naldinho Cunha aqui com vocês, TV Cafulia Carnaval de Caicó, o melhor carnaval do mundo Estamos aqui na Lento Curdição No pagode da Karina Guedes Pagode 2019 Aqui um churrasco lindo da Karina Guedes A blogueira top de Caicó E a partir de agora vocês vão ver Como é que é o esquema aqui No pagode da Karina, um churrasco daqueles Vamos degustar também Você pensa que a gente vai só fazer matéria? Não senhor! Vamos brincar um pouquinho aqui com a Karina Até cantar a gente vai, se liga aí Música Música Te liga onde veio e você me responde Pergunta os seus amigos onde se esconde O que está acontecendo com o nosso amor? Será que está acontecendo com o meu Deus? Será? Será que eu vou ficar na parada? Me diz onde errei porque está amagoada Fala pra mim Se você não me ama, se já é o fim Eu sei que vai doer, mas é melhor que sim Fala pra mim Agora você não me ama, se você não me ama, se já é o fim Sei que vai doer, mas é melhor assim Fala pra mim Agora você não me ama, se eu não me ama, se eu não me ama O churrasquinho da Karina Guedes, papai, KK Guedes Estamos aqui depois da Globo Depois do RACINHA e do RN Estamos aqui no TVK Fulia Carnaval de Caicó 2019 Tiozinho, primeiramente boa tarde Mais um evento top de vocês, né? Pra variar Graças a Deus, é um prazer muito grande ter vocês aqui conosco Certo? Você é nosso número um aqui Príncipe Barinheiro Com esses adjetinhos do nosso guerreiro aqui na Aldinho, viu? A nossa festinha pode se sentir em casa Venham todos que estiveram assistindo Que aqui é o nosso carnaval do nosso Ciri Dó Abençoado, viu? Sintam-se em casa, sintam-se em abraçados É isso aí, agora vamos aqui Pra ela que não gosta de falar muito Cacá Guedes A gente é Plim Plim Depois do RACINHA DO ARRENO Como eu tava falando com o Jiuzinho aqui E eu agora do outro lado, né? Também, que é Lá era gente, era entrevistado Aqui e agora E agora? Quanta honra Cacá Eu sou fã de Naldinho Fã Fã desde a época dos rios impostos Ele sabe disso Faz parte da minha história e da história do Jiuzinho Mas... Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir não Mas me diga aí Esse seu evento Quantas vezes você já fez esse evento? Quantos eventos você faz? Todo ano, né? Pelo jeito É igual a mim no Treme Treme, é? É igual você no Treme Treme Carnaval e Fecha de Santana Tem que ter tardezinho daqui, cara Com o pagode Como é o pagode? Vá Vá Você é especial Mas aí, Yuri, já tá metendo o samba e o pagode aqui Isso aqui vai até que horas? Aqui a gente vai esquentando pra sair pro Magão Aí aqui tem a galera Fortaleza, Recife, Juazeiro, Campina Grande, Natal, Açú, Mossoró É todo mundo reunido aqui Juntando agora com a galera da TVK Curdição Você tá convidada a passar no camarote Curdição Pra dar um... Um ar da graça lá no Curdição também Recebeu a camiseta aqui no Curdição E tô sabendo que parece que vai ter até um programa seu na TV Curdição Que história é essa? É, eu, é, é assim, sabe, Naldinho? Me batizaram e eu aceitei esse batismo Cacá, rainha dos baixinhos, deusa dos viados Os viados me adoram e os baixinhos também E aí tem que ter um programa na TV Curdição Depois do Carnaval, aguarda as novidades É isso aí Pra você que tá olhando aí do outro lado Vejam o que rolou no churrasco da Cacá Guedes Nas lentes da TV Curdição Carnaval de Caicó, o melhor do mundo Te pego no baile mais tarde Pero de sal Alegra da noite Eu vou sem me apaixonar Tenho medo de chorar Você é a mina Quem sabe Confessar Ai, é comigo Não, não há o que temer É isso a fonte, meu vida A paixão que queima você Não, não mexa com fogo Se vai jogar ver ver a vida Não, não mexa com fogo Sua boca vermelha me dê Sem louco É, ou é paixão Vem com amor Me dê a mão Sem a cara Tem alegria Alegria Descata É, ou é paixão Quem engordou Me dê a mão Sem você Não tem alegria É, ou é paixão Quem engordou Me dê a mão Sem você Não tem alegria E eu pensando Tem medo Tem a gente Não, tem nada a ver Com a mãe da você É princesa E traz tanta beleza E eu nem sei por quê Você me dá atenção E não escuta O que eu vou te dizer Vai que eu sou filho do mar Eu tenho uma roça O meu pai foi vaqueiro E minhas mãos são rosas Eu não sei Eu fui Eu tenho uma roça Eu tenho uma roça Eu tenho uma roça Eu tenho uma roça Eu tenho uma roça